Uma outra alternativa de tratamento é o uso da bomba de vácuo. Então é um tubo que você coloca e cria um vácuo, então por pressão negativa. Olá, eu sou o doutor Paulo Egídio. Então os pacientes que são submetidos à cirurgia pélvica, isso envolve a prostatectomia radical, que é a mais feita, envolve a cirurgia do reto, remoção do reto por um tumor, por exemplo, e cirurgias de remoção da bexiga, cirurgias pélvicas de uma forma geral, elas estão muito associadas a algum grau de disfunção erétil. Então, para manter esse pênis viável, com menor chance de desenvolver fibroses e eventualmente manter o paciente sexualmente ativo, existe uma condição chamada reabilitação peniana. que é o uso de comprimidos, porém, se os comprimidos não funcionar, o uso de injeções intracavernosas, se as injeções não funcionar, o uso da bomba de vácuo. Essa reabilitação, ela tem um prazo determinado para cada paciente individualmente, para ver se está realmente a função erétil voltando, se o paciente está adequado sexualmente na forma para se relacionar, e se eventualmente essa reabilitação não obtiver sucesso, esse paciente também vai para a forma de tratamento, que a gente chama ou terceira linha, se não for usar o vácuo, ou eventualmente a quarta linha de tratamento, que são os implantes da prótese peniana. O implante da prótese peniana, estou mostrando um modelo maleável, mas existem outros modelos, ele é colocado na estrutura do pênis, onde ele vai oferecer complemento de firmeza vertical, sem perder as outras funções penianas. Então ele vai dar um complemento de rigidez vertical, que garante a penetração e no movimento não ficar escapando. Existem vários modelos de implantes penianos, se vocês querem saber mais sobre os diferentes modelos, clique no link acima, existe uma série de implantes dos diversos modelos para vocês se familiarizarem e poder ajudar na escolha. Essa escolha do implante, além da eventualmente da suposta preferência de cada um, também deve ter o auxílio da ajuda médica, um médico que já implanta todos os modelos e conhece que em alguns modelos ele é melhor para uma anatomia de pênis que é favorável. Por exemplo, o tamanho, o calibre do pênis, é melhor esse modelo ou melhor o outro modelo e assim por diante. Então pode existir uma preferência de cada paciente, mas deve ser assessorada pela experiência do médico para poder fazer a melhor escolha. Se você chegou até aqui, provavelmente você não respondeu ao tratamento de primeira linha, que é os comprimidos, o de segunda linha que é o injetável ou não se adaptou ou não quer fazer injeções, às vezes tem medo de agulha e não entende que isso é uma opção para você ou tentou e não funcionou. O vácuo, que é a terceira linha, eu quero usar, não quero usar, não é prático, eventualmente não se adequou ou não é uma opção que você queira, você vai para o de quarta linha, que são os implantes penianos. Então se você chegou até agora, provavelmente tem grande chance de você ser um candidato para se fazer um implante. Então vamos falar mais sobre o implante para você vencer as resistências que eventualmente você está tendo para aceitá-lo. Um outro detalhe importante é que o paciente, quando não funcionou aos tratamentos anteriores que eu comentei, e ele sente que está precisando eventualmente do implante da prótese peniana, é fundamental que tenha em mente que o pênis ao longo da vida e sob todos esses tratamentos, sob todas essas comorbidades de diabetes, doenças vasculares e tudo mais, o pênis sofreu um processo, os tecidos penianos sofreram um processo de fibrose, de perda de elasticidade. Ou seja, um pênis que o paciente sempre conheceu, que eventualmente era desse tamanho, na hora que chegou a hora do implante pode ser que ele esteja desse tamanho. E aí vem a pergunta, doutor, se eu fizer o implante, o implante vai dar firmeza vertical, mas o implante vai recuperar o tamanho do meu pênis? Não. O implante não vai recuperar o tamanho do seu pênis, somente o implante. Então esse destaque é fundamental para vocês entenderem e não partirem para fazer somente o implante. Se vocês tracionaram o pênis e verificou que ele não estica, não chega o tamanho conhecido seu ao longo da sua vida, esse pênis tem fibrose. Ou se você palpou ele, tem áreas endurecidas, nódulos, é sinal de fibrose. Então é fundamental, antes de partir para o implante, o diagnóstico com ereção induzida, o médico e o paciente conversarem para diagnosticar que o pênis está menor ou está mais fino. Por que isso? O implante ele vai ocupar somente a estrutura do pênis. Se ele está com essa estrutura, o implante vai ficar desse tamanho. Então eu preciso muitas vezes fazer a reconstrução dos tecidos penianos. Essa reconstrução envolve um tratamento dos tecidos para ele poder ampliar tanto no tamanho quanto no calibre. E eu vou ter um novo formato de pênis para receber o implante de maior tamanho e melhor calibre. E não somente fazer o implante. Para não ter a surpresa que o doutor fez o implante, mas o pênis está muito pequeno. Na verdade não foi o implante que deixou o pênis pequeno. Ele estava pequeno e não foi identificado a perda e somente foi feito o implante. Então é importante esse diagnóstico pré-operatório que envolve um teste de ereção fármaco induzido com remédio, uma ultrassonografia, uma palpação, uma conversa com o paciente, conversa franca para determinar se houve a perda e se houve a perda o médico conversar sobre a reconstrução mais o implante. E não somente o implante. Se você quer saber mais sobre a reconstrução do pênis para recuperar tamanho e calibre, clique no link acima que haverá uma demonstração de como é feita a reconstrução peniana antes do implante da prótese. Ou seja, se a reconstrução é feita e no mesmo ato eu vou dimensionar a prótese não para o tamanho que está, mas para o tamanho que foi possível chegar com a reconstrução. Se você está passando por problema de disfunção erétil e está motivado a resolver, a solucionar, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp ou preencha o formulário no site. Terei o prazer em atendê-lo e ajudá-lo. Conte comigo. Estamos juntos. Conte comigo. E aí Obrigado.